Esse canal contém um conteúdo pesado, nem toda confeiteira gosta de cor-de-rosa e cupcakes. Às vezes gostamos de caveiras e sangue, ou seja, você assiste por sua conta em risco. Nós recomendamos que assista perto de crianças ou de gente que faz tempestade em copo d'água, como o famoso Mimimi. Já avisados para mais reclamações e direcionar a casa do caralho, agora vamos para o vídeo. Oi, que bem? Gente, eu sou a Mel Bertas, esquema boy Marcos Bertas. Esse é o nosso canal, o que tem que fazer? Tem que fazer bolo? Não, isso também, mas... Eu sou os confeiteiros, quem vai me parar, sempre a gente aqui no Youtube, né? Se inscreve porque eu não quero vergonha na cara. Deixa o like, comenta, compartilha, isso também é muito bom. Segue a gente nas redes sociais, Mel Bertas, Facebook, Marcos Bertas. Instagram, Facebook, e aqui no canal no Youtube. Se não, é esse canal que você já tá aqui. E o canal do meu boy é o Curso dos Canalhos, vou deixar também o link aqui na descrição. Se inscreve lá, é bem legal. Curte aí, comenta, compartilha. É nóis. Beijo. Manda beijo. Eu fiz aqui, tá bom? É nóis. Eu mando um beijo. Aperna beijo. Tô entrando, eu tô comenta. Você não entra? O quê? Você não entra. É porra da moça no sinal da cabeça? Eu sei. Mas você não entra. Se não é seu local de quadro. Ai, mas é. Você não sacaneia que eu não posso ouvir racionagem, porque eu sou branco? Então pronto, você também não pode ouvir. Não entrando como empreendedor, você não entra. Cara, o que faça? Também. Mas ele não vai colocar de fala, pô. Você tem essa tecla? O que está fazendo é vagisplêneo. Ai, meu pai. Quando uma mulher com vagina tem que ensinar para o homem como usar o seu pente. Não é necessário. Ai, meu Deus. Eu te amo. E agora você está vagis interrompida. Quando uma vagina interrompida, o homem está vencendo o seu direito de fala. Vai tomar no teu corpo, Alves. Salva-se e ofende-me. Usar de sua vagina como garantia de que não será agredida por ofender-se. Cara, tu é ridícula, sério. Amor, aquela parte que eu quebrei já estava molhando. Não, você é uma doçura mesmo. Se existe uma pessoa delicada nesse mundo, é você. Ah, eu sou? Não como tu. Eu não sou uma pessoa delicada? Não, você só não. Com o buraco da parede. Lá, lá, dentro da casa. Como você fez isso? Não, eu sou uma pessoa delicada. Só não. Você quer que eu diga? Sim, eu como é que é que eu diga? Você quer que eu diga? Não, eu não estou lá. Eu sou uma pessoa delicada contigo. Eu quero que eu diga. Eu quero que eu diga uma talma borboleta. Ô, Marcos, 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 Marcos... Eu quero falar. Não, não, eu quero que eu diga. Vamos lá. 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 Vamos lá.